Spider-Man é isso, Spider-Man é aquilo. O que é isso, meu? Falo nem nada, é melhor ficar calado. Vamos lá. Já começamos daquele jeito já. Uma mulher falando coisas ali. Vamos lá ajudar o Harry. Pensei que são em alta velocidade, então eu posso ajudar. Caraca, é muito prédio! Fugiu. Peguei. E aí, galera? O que ele jogou pra ali? Essa cidade aqui tá uma palhaçada. Do nada aparece um monstro. Tem mais alguém ali no meio. E aí, eu acho que esse jogo tá bugado. Como eu estava dizendo, vamos ao problema do Harry. Olha isso aqui, tá tudo zoado. Caraca! A casa do Harry é do lado da Torre dos Vingadores? É isso mesmo? Caraca, burguesinho. Ok. Do lado da Torre dos Vingadores, ó. Brabo demais. O que é isso? Hum, microfone. Feliz aniversário, Emily. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Cada dia sem você é pior que o anterior. Se eu perder o Harry, eu... não sei o que eu vou fazer. O Norman tá sofrendo. Eu tenho que achar o Harry. E salvar ele. Faz tempo que eu não falo com a MJ. Melhor ligar pra ela. Até que enfim. Eu odeio isso. Eu adorei. Adorou? Você acertou em cheio. Finalmente! Artigo mais lido, tá todo mundo falando sobre ele. Ele merece virar editora. Editora? Parabéns! Sua primeira tarefa é escrever mais coisa boa até amanhã. Com drama, polêmica, igual que fez. Igualzinho. Começa a escrever! MJ? Eu... Eu não fui demitida do Clarim. Eu acho que eu fui promovida. Opa! Era o que você queria, né? É, eu... Eu achei que era. Então isso é... Ótimo. Ó, escuta. Tem alguma coisa... errada com o Harry. O quê? O que aconteceu? É que... Pera, tem alguém na porta. É que... É meio difícil de explicar. Só... Promete pra mim que você vai ficar longe dele. MJ? Pelo menos ele bateu na porta. Harry, o que você tá fazendo? Não é? Bora, MJ. Atende! Oi, aqui é MJ. Pode deixar riscado, mas... Se for importante, manda uma mensagem. Só esteja bem. O caramba! Olha que ridículo! Não, não, não... Não, não, não... Espera, sintomas? Eu li as anotações de pesquisa feitas ao longo dos anos. O simbiontica analisa uma... É... Consciência coletiva. A mente coletiva em que eu tava. Tava? Não. Ela ainda pode estar dentro de você. O quê? Não é pra ter medo, mas... Talvez seja bom para você vir fazer uns testes no laboratório. Não dá, doutor. Outros problemas. Tenho que ir. Essa MJ, ela tá meio esquisita. A do 1, eu achava a mais bonita. E também eu não entendi. Se ela já tá mais pra ação... Espera aí, MJ. Por que ela tá com o cabelo solto? Porque no 1, o cabelo dela era preso, né? Com o rabo de cavalo, na moralzinho. No 2, tá solto. E ela tá pra ação. Tá maluca. Correndo pra lá e pra cá. Pá, pá, pá. MJ. Cadê o... Harry. Pete? Você parece tenso. Quer café? Vamos conversar. Você... Deve ficar cansado de tornar o mundo um lugar melhor. Todo santo dia. Olha lá o rosto dela, sei lá. Eu posso ajudar. Você só precisa deixar. Você não é assim. Sou assim. Olha lá. Esse sou eu de verdade. Eu finalmente tenho o poder pra conseguir o que a gente quer. Ah. Você... Vai desistir de mim? Harry. A gente tem que tirar essa coisa de você. Não chama... A gente... De coisa. De coisa. Harry. Não somos o Harry. O que ela entrou na frente? O que ela entrou na frente? Não. É isso que ela entrou na frente? Não! Não! Esqueci o nome dela. É um nome ridículo. Mas gostei do Venom. Agora... Eu quero ficar com ela. Tarde demais. Scream é apavoro... Terrorista. Eu esqueci o nome. Vamos lá, né? Scream. Pesadelo, grito, alguma coisa assim. Eu não sei. Sorvete. Eu acho que no esquadrinho não é a MJ não, né? Eu acho que no esquadrinho não é a MJ não, né? Esse é todo mundo. Aprovação? Se é sobre o seu trabalho. É sobre mim. Sobre mim! Não é sobre o meu trabalho. É uma catada idiota. E trabalhar não é sobre você. Sobre mim? Como assim? Fica fora nisso! Eu vou não construir também! Eu não quero machucar ela. É, irmão. Mas... Pra salvar ela, tu tem que ir. MJ, sou eu! Porque não pode nos parar! Só eu posso ajudar a MJ a se ajudar! A moto não! A moto não! A moto não! Isso não é! Está no controle! Eu estou no controle sim! O que está acontecendo comigo? Não! 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 Não liga pra essa voz! Elas não dizem é verdade! I lee lee leeih! Cila de todo! Caralho! Eu também ouvi! Eu sei como é! É sempre sobre você! Você não paga emprego! Você não paga hipoteca! Eu tenho emprego! Tem com o Harry! A gente se vira! E até quando! Você só liga pra um trabalho! Sabe um Spider! Num é justo! As pessoas precisam de mim! Você sabe? Ah, dá pra fazer barulhinho no ouvido dela? Aí sim Jesus amado Caraca Dá pra você descer daí? Meu Deus do céu Ele não volta não, o outro lá não O principal não volta Que é o de fazer barulho Então eu tenho que usar esse carro Tenho que usar as artimanhas que tem aqui do lado Olha que eu posso, eu sou o aranha A mulher tá botando toda a frustração da vida dela pra fora graças ao simbionte É igual o bebê E eu ajudei uma pessoa, jogou-meu a tema Meu Deus Eu li, ele me ajudou Eu posso ajudar você Você sempre interrompe a minha vida Eita frela Peraí, é porque Não, não, peraí, peraí, pera Deixa eu interromper isso aqui Um minuto Eu estou tentando ler o diálogo Ao mesmo tempo que eu estou batendo É porque eu não estou conseguindo ouvir direito Por causa dos gritos É dos gritos, né? Da mistura de vozes da MJ com um monstro E eu estou tentando ler pra entender Tá ligado? Aí eu estou apanhando Ai, carai Deixa eu me... Tá, 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 beleza, beleza Deixa eu prestar atenção no jogo Senão eu vou acabar morrendo toda hora Também não posso ficar... Deixando isso assim, né? Pelo amor de Deus Moça Chega Eu gosto de você MJ, eu sempre interrompe a minha vida Que resposta, pista Porque você teve um emprego Ou não pegava na volta Eu escrevo palavras que eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Pra você ser feliz Eu não percebi MJ, você pode pedir demissão Eu dou um jeito Não confio em você Eu só confio em nós Não, desculpa MJ Eu errei Fui moleque Não precisa confiar em mim Mas por favor Confio em você mesma Me deixa fazer o que eu quero Você está certa Eu fui egoísta Eu foquei tanto na minha vida Que eu acabei não pensando na sua Mas agora vai ser do jeito da MJ Que carai É um gado demais O cara é o Homem-Aranha Tem que salvar pessoas É a escolha, filho É a escolha da tua vida Aí eu não concordo contigo, não A MJ está contigo O que é, porra? É mole Uma coisa É tipo Ela Que patético agora ele Dói Dói mesmo, né amor Agora vai ser tudo do jeito da MJ Vai virar o gadinho Eu vou parar Já estou no fim Já Vemos Acaba Chega 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 Agora sim Obrigado O jogo Ele está sendo Eu não te dei valor É, prometer uma coisa que não vai cumprir É vacilação mesmo Eu não quero que a sua vida seja pior Para tornar a minha melhor Os seus sonhos importam tanto quanto os meus Você é importante também Ô mulher chata Morre Chega 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 Ninguém Caraca, sangrão que tirou Ah, porra, jogo Não bota limite na minha vida aqui, não Vem pra cá, mulher Porra, me bagunçou ali Acabou, chega Quer não Tem que desferir o último golpe Morre, mulher Agora acabou, né Sabia Sabia que ela vai voltar ao normal Pelo poder do amor Ai, meu Deus Você é a Mary Jane Watson Você que é a verdade Eu não posso matar ele Pede Meu amor Eu quero a verdade Pede Você tá? Eu tô Eu tô bem Acho que eu tô bem Você conseguiu Pera Ainda não Não só por causa do simbio Vai lá, tigrão Vai lá, tigrão Eu vi você Eu vi você E o Harry Ele tava indo atrás de uma Rocha Ele tem bolso? Uma, eu sei que você tá na prefeitura Vai Eu te amo Eu amo você Ai, ai, ai O amor é lindo Mas esse poder do amor me irrita muito Uma facilitação de um roteiro vagabundo safado O poder do amor e da amizade cura é tudo Não é a força É o amor É Oh, recebeu a minha mensagem? A prefeitura tá um caos, cara Tô indo pra lá É, foi mal As coisas ficaram complicadas Eu já chego aí Você acha que é o Harry? Tem que ser Eu acabei de ver ele no Queens Ele transformou a MJ num simbionte, mas... Pior Que? Ela tá bem Se livrou dele Por sorte, mais rápido que eu O Connors acha que eu fiquei tanto tempo com o traje que... Agora, ele deixou uma parte em mim É, bem que cê falou que as coisas ficaram complicadas Uma coisa de cada vez Te vejo depois, Miles Tá, beleza Até mais